Hoje de manhã, a SBT promoveu um encontro com especialistas em publicidade. O que estava em pauta? Regulamentação do trabalho que é voltado para o público infantil. O Brasil não dispõe de uma lei específica para regular a publicidade infantil. As normas estão definidas em resoluções, como a do Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária. São regras de mercado que a gente cumpre não só para a produção de publicidade infantil, como para a publicidade em geral. Acho que falta a gente pensar e falar mais sobre a publicidade de produtos direcionados a esse público. Chamar a sociedade para essa discussão, que é uma discussão muito saudável. O diretor de relações institucionais do SBT explicou que a publicidade também faz parte da construção da identidade do país. Boa parte da nossa população, grande parte dela, não tem acesso a conteúdos de qualidade, a conteúdos brasileiros. Então, se eu não tenho na TV aberta um conteúdo de qualidade, de audiovisual brasileiro, onde essas crianças vão buscar conteúdo? Na internet, onde não tem regulamentação? Na internet ou nos streamings, onde de repente quem tiver acesso só vai ter acesso a um conteúdo estrangeiro? Iris Abravanel, autora de novelas infantis exibidas pelo SBT, defende que tudo começa pela educação midiática. O SBT sempre se preocupou com a educação, com as famílias. Nós fazemos focus group várias vezes. Eu faço questão de participar para saber o que as famílias precisam, o que elas são interessadas, o que é bom e o que não é bom para as crianças. Isso é uma responsabilidade que todos nós que trabalhamos com publicidade, com mídia, com televisão, seja lá o que for, é uma responsabilidade que nós temos que ter.